O desespero durante a chuva foi grande. Eles estão resgatando as crianças da escola de caminhão. A escola municipal José Roque da Cunha, no Monte das Oliveiras, ficou inundada. Então a força da água veio, trancou os portões e as crianças não conseguiram sair de dentro da escola e a população começaram a ajudar. Várias casas nas ruas preciosas e Ierapé alagaram. Os estragos ficaram mais evidentes depois que a chuva passou. No meio da rua, inúmeros entulhos fecharam a passagem. Casas como a do seu Gerson desabaram. A água acumulou no meu terreno, aí derrubou o muro e foi enchendo lá dentro de casa que chegou na cintura. Se não fosse outro muro da minha casa que dá acesso para o Ierapé demolisse, a água ia chegar até no pescoço. Aí demoliu o outro muro lá da minha casa, foi quando a água teve a vazão, entendeu? E isso aqui não é a primeira alagamento, já é a quarta ou quinta alagamento. Várias casas ficaram destruídas. Essa aqui atrás, por exemplo, já nem existe mais. Por sorte, ninguém estava morando. Já na estância ao lado, onde há quatro quartos alugados, todos ocupados, parcialmente ficou destruído. Um idoso de 87 anos, inclusive, ficou preso dentro de um dos quartos. Isso teve que ser resgatado pelos vizinhos. Tudo isso durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense durante esta terça-feira. Além do senhor idoso, outras pessoas acabaram perdendo tudo o que tinham. Muito, muito mesmo. Perdi tudo, né? Eu não estava aqui. Quando eu cheguei, estava arrasado aqui. Mais de 400 famílias que moram no local tiveram prejuízos. Algumas pessoas não têm nem para onde ir. Onde nós temos 480 famílias, onde as pessoas perderam sonhos, seus planos, seus projetos de futuro, devido à forte chuva que caiu na cidade de Manaus. Funcionários da prefeitura estiveram no bairro para desobstruir a tubulação que ficou entupida com os entulhos da casa que desabou. Uma obra de reparo deve ser feita no local. Nunca aconteceu e taparam ali.